A Câmara de Dirigentes Logistas de Caxias lançou a campanha Natal Sensacional CDL no último dia 10 de outubro e está com uma premiação atrativa. Neste primeiro momento, o trabalho é junto aos empresários. A nossa meta é para mais de 100 lojas e a gente conta com o apoio dos lojistas para isso. O primeiro sorteio já tem data marcada. Será no dia 30 de novembro, na sede da CDL, na rua 1º de agosto, no centro. Quando serão sorteados R$ 7.500,00, divididos em 15 vales compras, no valor de R$ 500,00 cada. A partir de R$ 50,00 em compras, o cliente já está concorrendo. Estamos no período de vendas ao lojista, buscando as adesões, que isso para a gente é primordial. Ela tem sido muito aceita, mas ainda estamos procurando mais lojistas para participar dessa campanha. O segundo grande sorteio será realizado no dia 4 de janeiro de 2020, na Praça do Panteão, quando serão sorteadas três motocicletas, um carro zero quilômetro e um caminhão de prêmios. Quando a gente faz esse levantamento, há solicitação dos lojistas daquele sonho do transporte próprio. Então, a gente vai com um carro, três motos e mais um caminhão de prêmio para atender a todos os consumidores caxienses. Então, vamos lá.